E aí pessoal, tudo certo? Estamos com esse Honda Civic ano 2008 com problemas de partida frio Na nossa região aqui que é o sul do Brasil, quando chega o inverno, se o carro estiver abastecido no etanol E não tiver com o sistema aqui de partida frio funcionando corretamente, o carro não vai pegar de manhã Bom, como vocês já devem ter percebido, para acessar o tanquinho de partida frio precisa tirar o paralama do Civic O acesso dele aí é meio chato, precisa tirar o protetor aqui da roda e o paralama do lado direito Então o tanquinho fica bem protegido, ele fica entre essas chapas de ferro aqui bem reforçadas Para caso dê um acidente, ela não quebrar o tanquinho e vazar combustível e ter perigo de incêndio Então ele é bem protegido aqui Infelizmente o acesso é mais complicado né, mas pelo menos ele é bem protegido Fica aí o tanquinho então Eu vou remover ele aqui do carro e vou mostrar para vocês como que é a bomba de combustível Do injetador aqui do Civic Para remover ele daqui depois que ele tira os parafusos aqui é bem simples, tem um parafuso aqui embaixo Desliga as mangueiras aqui, ele passa por baixo aqui Essas duas mangueiras E só puxar ele que remove ele daqui do lugar Ele já está até solto né, no caso aqui Só faltava desconectar Para desmontar o fio da bomba É mais caro A bomba fica aqui e aqui fica o sensor de nível Essa pecinha aqui é o sensor de nível Está tudo arrebentado aqui, na verdade isso aqui chegou a apodrecer Oxidou tanto ali os terminais que arrebentaram O da bomba também Isso aqui acontece Devido a própria gasolina que fica muito tempo dentro do reservatório E causa isso daí Aqui deu perca total no conjunto aqui Só substituindo tudo para funcionar novamente Aqui dá para ver dentro do tanquinho também a quantia de sujeira que tem aqui dentro E essa sujeira aqui é a própria gasolina que vai secando aqui dentro Fica muitos meses aqui E acontece isso E para testar a bomba aqui nós podemos fazer da seguinte forma Nós usamos essa ferramenta aqui que é bem prática Ela injeta sinal No caso aqui está Ele arrebentou os terminais né Mas seria a ligação assim Esse terminal aqui Esse aqui mais perto do meio aqui seria o negativo E o positivo aqui Aí você pode injetar sinal e testar Aqui não vai funcionar porque está arrebentado Então nós podemos pegar direto aqui ó Positivo E Positivo Aliás aqui negativo E positivo Nós podemos injetar sinal e ver se liga a bomba Aí não dá sinal nenhum Injeta os 12 volts e a bomba não liga Significa que a bomba já não presta mais Então fica assim né Negativo Aqui E o positivo para fora Essa é a ligação correta Bom aqui nós testamos e ela não funciona Só substituindo tudo mesmo E aqui a posição da bomba da tampa na hora de montar Tem essa setinha aqui E tem esses dois pontos aqui na parte do reservatório Você deixa alinhado essa seta com os pontos Que vai ficar na posição correta de montagem Então só para finalizar o vídeo aqui do Civic O sistema de partida a frio A mangueira que sai lá da bomba do reservatório de partida a frio Ela vem aqui Ela vem por baixo do paralama e é essa mangueira aqui Ela chega aqui num outro bico injetor Ele é um bico injetor parecido com o bico que injeta combustível na camara de combustão mesmo Bem parecido o bico Ele vem aqui Costuma entupir também Por isso é bom sempre dar uma olhada nele nas revisões Principalmente se você usa etanol como combustível Então ele entra aqui E tem uma outra flauta aqui Que distribui para os quatro cilindros O combustível O que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo é isso E até a próxima